Música 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 Tendo a roda de canta Se deu mocha, beijantei da noite inteira Tendo a roda Roda, mundo Tendo a roda Roda, mundo Tendo a roda Roda, mundo Roda, mundo Tendo a roda Roda, mundo Roda, mundo Roda, mundo Roda, mundo Na capela, sim Não vai atrapalhar nada Ninguém vai Escrever Tô vagando Essa porra, ninguém tá entendendo nada Olha, eu vou dizer uma coisa É porque é teatro Eu já tô me acostumando a fazer chequeada Eu sempre acho que eu tenho uma vera Dispressão Eu tenho que ter até pra ter um paralelo Então eu me sinto já Quê? Mas é normal, não é? Mas é normal, não é? Mas qual era a música de Martinho? Porra, negão A linda A linda imagem de mulher Eu cantar Eu cantar Serena Então eu vou dizer uma coisa